Olá você, tudo bem? Professor Vinícius Farido, clica ali em informática para concurso. Hoje estamos aqui para mais uma aula de Word 365, Microsoft Office 365. Vamos continuar nossa aula. Hoje nós vamos falar de cabeçalho, rodapé, modo de exibição. Então vamos lá, vamos explorar aqui, vou dar um zoom. Vamos explorar o menu Exibir. O menu Exibir é composto de separar páginas, modo de exibição, leitura avançada. Então aqui, esses recursos aqui, o modo de exibição leitura, então eu vou deixar ele aberto aqui. Ele abre para você poder ler o documento com tranquilidade, ele fica mais fluido, ele tira bastante dos elementos da tela. Então você pode usar o modo leitura para você ler e você pode usar a leitura avançada. A leitura avançada é um narrador, ele vai fazer a leitura assim como o Google faz leituras também. Então ele serve para isso, para fazer a leitura de forma automática. Então você acaba usando esse recurso para poder ter acesso ao texto sem ter que ficar lendo. Você é um áudio, então esse é o modo de exibição leitura. Aqui eu vou pôr um monte de carácter aqui só para ilustrar. O modo de exibição leitura, então, lembrando que ele faz esse recurso aqui. Quando você clica em leitura avançada, ele vai carregar um recurso e vai começar a fazer a leitura de uma coisa que não tem nada a ver. Na verdade, aqui eu coloquei palavras que não existem, então não fez o menor sentido. Então aqui a gente pode compartilhar, imprimir e editar o documento. Então eu posso editar o documento. Ele volta para o modo de edição normal. Então editar documento ele retorna aqui no programa. Aqui em separar páginas, quando você marca ou desmarca, o que acontece? Então eu vou deixar desmarcado para você perceber. Vou tirar o zoom aqui. Eu vou clicar aqui e vou dar um CTRL ENTER. O CTRL ENTER, anota isso, é importante. Isso cai em concurso, é um atalho. CTRL ENTER é quebra de páginas. Então perceba que eu estou escrevendo o texto aqui e eu estou dando CTRL ENTER. Beleza? Você não está vendo nada de diferente, parece só que eu pulei linha, correto? Mas se a gente for no... Opa, desculpa. No início. E colocar as marcas aqui de parágrafo, ele mostra que eu fiz quebra de página. Então toda vez que você clica nesse parágrafo, você consegue ver esse tipo de formatação, tá? E é quebra de página. Fala, Vinícius, mas parece que não tem muita página aí, tem uma página só? Tá. É aí que entra o exibir, separar páginas. Aí você vai conseguir perceber que o documento tem várias páginas, tá? Então isso é legal saber, isso aqui é bem interessante. Então CTRL ENTER, quebra de página, né? Então é muito importante a gente estar sabendo disso. E se você clicar em separar páginas, ele separa, caso contrário, você pode deixar assim. É muito difícil editar sem separar página, né? Você preparar texto sem ver as páginas sendo formadas. Isso aí é coisa de louco, né? Aqui no caso, ficou mais fácil de entender, ó. O CTRL ENTER, ele fez com que uma página quebrasse e terminasse naquele local. Agora, quando você clica em parágrafo aqui, você consegue ver a quebra de página. E se a gente der um delete, ele arranca a quebra de página. Né? Olha só, quebrou a página. Foi para a próxima página. É uma obrigatoriedade quando chegar aqui para a próxima página. Por isso que muitas vezes, deixa eu falar com vocês aqui. Por isso que muitas vezes você está fazendo um documento, chega no meio do documento, ele cai para outra página. Você não entende o que está acontecendo. Por isso que essa opção parágrafo é interessante para você ver as formatações que tem dentro do documento. Para você poder ter mais controle sobre ele. Tá? Assim você entende o que está acontecendo. Beleza? Vamos retornar aqui. Então, nós temos em Exibir, Separar Páginas, que a gente já viu, Modo de Leitura e Leitura Avançada. Que é aquela parte que você pode pegar um texto e mandar ler. Aqui, referente a Zoom, seria a proximidade do documento. Eu posso controlar o Zoom da forma que eu quiser. Eu posso controlar o Zoom também com Ctrl e Rolagem do Mouse. Ctrl e Rolagem do Mouse, ele usa um Zoom em tudo que é aplicação que você tiver na web. E assim por diante. Você segura o Ctrl e vai na rodinha do mouse. Eu uso muito isso aqui. Porque eu acho bem prático, né? E aqui nós temos ainda régua. Então, ele vai mostrar a régua aqui do documento. Navegação é uma barra lateral para te ajudar a localizar ou substituir palavras. Então, a gente já viu substituição, né? Por exemplo, a gente viu lá nas aulas anteriores. Então, a navegação, ele abre esse menu. Aí, nós, enfim, chegamos aqui, Cabeçalho e Rodapé. Que é a parte que eu quero chegar com vocês. Então, perceba. Quando você clica em Cabeçalho e Rodapé, ele abre aqui em cima. Deixa eu tirar um pouco o Zoom aqui para não ficar prejudicado. Eu vou usar o Zoom daqui. Porque o Zoom com Rolagem do Mouse também bagunça aqui dentro, tá? Então, vamos usar o Zoom do próprio documento. E deixa eu tirar essa marca de formatação aqui. Isso não fica louco. Olha só. Imagina que eu coloco assim. TJSP Vara Criminal E aqui eu quero colocar Página Página Então, essa parte aqui, ela fica sempre contida dentro da margem do documento, tá? Então, quando você clica fora Todos os documentos recebem esse Cabeçalho, tá? Se eu der dois cliques, ele abre Cabeçalho e Rodapé novamente para a gente poder editar. Então, o Cabeçalho seria a parte superior, né? Que nós temos aqui. Vou dar dois cliques. E aqui está o Cabeçalho. Aqui embaixo, o Rodapé, eu posso colocar Rua Vicente Augusto, sei lá, um número. Outro dado, né? Perceba que você tem uma divisão aqui, né? Ele está dividido. Você pode mudar essas divisões aqui também, né? Pode editar isso, né? Posicionar. É como se fosse uma tabela, né? Então, você consegue fazer esse tipo de coisa. Você consegue, inclusive, mesclar para tornar uma coisa só, se você desejar, tá? Então, perceba que aqui é um sinal de tabela. Ele insere uma tabela automática com três campos. Se você quiser, você pode até excluir essa tabela. Mas é uma forma melhor de trabalhar uma tabela sem borda que você pode editar. Bom, aqui eu coloquei página e eu quero mostrar para vocês outra coisa. Quando você exibe Cabeçalho e Rodapé, é o momento que aparece contagem de páginas, tá? Então, aqui você pode colocar numeração, aonde você quiser. Então, eu quero colocar um número 1 aqui. Perceba que ele cria uma função. Então, não apague isso aqui. Isso aqui quer dizer o número de páginas. Perceba que é a prévia que ele apareceu. Então, aqui eu coloquei página e ele já apareceu isso aqui. Vou dar dois cliques. Página 3, página 2, página 1. Então, essa é uma forma de colocar a página em documento, certo? Outra forma, eu vou até colocar aqui embaixo, para ficar mais fácil. Você pode usar, é, incluir contagem de páginas. Então, eu posso pôr aqui embaixo. Ah, acabou ficando lá em cima aqui. Deixa eu editar aqui. Exemplo. Contagem de páginas. Incluir contagem. 1B. Olha lá. Deixa eu puxar isso aqui para cá. Posso tirar esse exemplo agora. Veja bem. Página 1, lá embaixo. 2 de 5. Aqui é a página 2. Mas ficou errado. Aqui é a página 2. Por que é que aqui está a página 1? Tem um erro aqui. Esse erro aqui é por causa de alguma quebra de página que eu coloquei, né? Agora, vou ter que olhar. Olha só que loucura. Não coloquei um monte de quebra de página? Tirar essas quebras de página aqui. Vamos fazer uma coisa aqui sem quebra de página. Vamos ver. Página 3. Página 3. 3 de 5. Está vendo? Então, eu tinha feito uma quebra de página no meio. Daí, virou uma loucura. Então, página 3. 3 de 5. Então, tem como fazer o contagem de páginas. Para isso que serve contagens de páginas. Vamos dar dois cliques aqui novamente. Vamos subir. Então, essa parte é isso. Você pode remover o número de páginas, né? Então, eu posso clicar em remover o número de páginas. E daí, vai ficar limpo o documento. Sem esse contador. Eu posso ainda fazer diferente na primeira página. Ou páginas pares e ímpares diferentes. Então, quando eu clico aqui. Ele vai fazer página ímpar só, né? Deixa eu ver aqui. É, só página ímpar. Tá? Ou páginas pares. É bem restrito o tanto de recursos de páginas, né? Quando a gente vai em cabeçalho e rodapé aqui. Não tem muito o que dizer. É mais para conhecer a função. Aqui nós temos remover cabeçalho e remover rodapé. E fechar a visualização. Então, nesse primeiro momento. Para a nossa aula de hoje é isso. Se você quer adquirir algum produto, algum resumo do clica ali. Está aqui na descrição. E se você quiser um curso de Office mais completo, também tem aqui na descrição uma escolha minha de um curso que eu acho que é bem adequado para quem quer aprender mais Office. Nós vamos passar pelo Office Online. Ele está acabando. E depois nós vamos ver as versões offline. As diferenças. Principalmente recursos de macro, de programação, Powered. Então, são mais avançados. E a gente vai ver as diferenças ali. E para vocês também terem acesso a toda a informação do Office 365. Então, a gente tem que conhecer os dois ambientes. Não tem outra forma. Tá bom? Um grande abraço. Obrigado por seguir, por se inscrever. E valeu. Falou. Bons estudos.